Bicho, para descobrir o vertusco! Bicho, para descobrir o vertusco! Vinhetas também, transições, intros e essas coisas aí ligadas a designer gráfico, né galera? Dá uma conferida lá no canal do cara, entre em contato com ele caso vocês queiram lá. Vocês podem ver aí que a intro ficou com uma cara bem profissional, o cara é muito bom mesmo. Então caso vocês queiram também uma intro aí, qualquer coisa nessa área aí, entre em contato com o cara que eu recomendo. Gostei muito da intro, muito obrigado mesmo o cara aí pela intro, ficou muito foda a intro. E essa mudança, galera, é graças aos 50k de inscritos que chegamos aí recentemente. Gente, muito obrigado mesmo, galera, de coração, sem vocês eu não estaria aqui. Eu canso de dizer, ou melhor, eu não me canso de dizer isso, sem vocês eu não estaria aqui. Cara, o apoio que vocês me dão é um apoio que, nossa, não tenho nem palavras para expressar o quão grato eu sou a vocês. Então, a todos que me acompanham, a todos que curtem o meu trabalho aqui, porra, muito obrigado mesmo. E claro que vai ter vídeo de comemoração de 50k. Eu ainda não terminei de editar o vídeo, já comecei a gravar, já estou fazendo umas cenazinhas em maneiras aí e vocês com certeza vão curtir o vídeo. Então, galera, vamos falar do que importa aí, vamos falar da DLC Second Assault que chegou hoje para PS3, Xbox 360, PS4 e PC. Porém, chegou apenas para os membros premiums. Quem não for premium vai ter a oportunidade de comprar essa DLC daqui a duas semanas, vai comprar ela separado. Ou você pode comprar o premium e já ter acesso a ela agora. E eu recomendo muito o premium para quem curte o Battlefield. O premium é bem recomendável, galera, porque infelizmente o jogo é bem cru sem o premium. Porque você não tem acesso a várias armas, não tem acesso a vários mapas. Vão ter mais três DLCs ainda por vir aí, galera, que é Dragon's Chief, Naval Strike, a última eu esqueci o nome. Enfim, provavelmente mais 12 mapas por vir aí na frente aí e já tem oito mapas diferentes aí lançados. Então, no total de 20 mapas a mais para você aí, fora as armas que você vai ter, muito mais camuflagem, eventos exclusivos para premium. Então, eu aconselho bastante vocês a comprarem o premium. Eu falando desse jeito parece ser que eu sou o garoto propaganda da DICE, né? Infelizmente o jogo está todo bugado, vocês sabem muito bem disso. Todo mundo sabe que o jogo tem muito o que resolver ainda, mas é aquele negócio, né, cara? Infelizmente, se você gosta do jogo, mesmo ele estando bugado, se você ainda se diverte com ele, eu garanto que se você tiver o premium aí, você vai se divertir muito mais. Mas então vamos falar da Caspian Board agora um pouquinho. Cara, sem dúvida, foi o mapa que eu mais gostei da DLC aí. Infelizmente, galera, os mapas vieram muito, como posso dizer, muito Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? Muito copiados do Battlefield 3. Beleza, é uma remasterização, eles refizeram o mapa do Battlefield 3, claro, eu sei disso. Mas, cara, eles podiam mudar alguns detalhezinhos, vamos dizer assim. Eles mudaram, claro, não está exatamente igual, mas ainda está muito parecido. Na Caspian Board eles colocaram algumas coisas bem legais, como, por exemplo, esse túnel que vocês estão vendo aí agora, que você entra por dentro da antena, tem um túnel, uma passagem subterrânea, que eu achei isso muito maneiro mesmo, mas é legal. É, mas é uma coisinha que você entra uma vez, duas vezes e depois enjoa, entendeu? Faz parte do mapa, passa a fazer parte do mapa, então não é lá essas coisas, entendeu? Agora, o novo Revolution é antena, ou seja, você pode derrubar a antena. Porra, muito maneiro, gostei pra caramba disso também. Agora também os jatos nascem no chão, igual no Battlefield 3, porque no Battlefield 4 normal, né, tanto na DLC Channel Rise como nos mapas Vanilla, Vanilla, pra quem não sabe, são os mapas sem DLC, os mapas que já vem com o jogo, o jato nasce voando já. Agora, como era no Battlefield 3, na DLC Second Assault, os jatos também estão nascendo no chão, pousados. E nesse caso aí, Caspian Board também se passa em 2014, 4 anos após o Battlefield 3, né, meio que a historinha deles. Tanto que se você der umas olhadas aí pelo mapa na bandeira Alpha, você vai ver a antena caída lá. A antena que ficava no Battlefield 3 na Alpha, agora ela fica na Delta. Porém, o pessoal pensou, ah, eles tiraram na cara de pau, tipo assim, mudaram de lugar e agora tá na Delta. Nossa, muito feio isso. Não, eles não mudaram a antena de lugar na cara de pau, a antena da Alpha continua lá, só que caída. É como se eles tivessem levantado uma nova antena e levantaram aqueles paredões, aqueles muros, em volta da Caspian Border, da fronteira de Caspian. Então o Caspian Border foi o que eles mais adicionaram detalhes, adicionaram esses muros aí, adicionaram vários revolutions diferentes, tipo, tem essa antena, né, obviamente que você pode detonar, você vai embaixo da antena, você entra nela lá embaixo, tem um computador, você ativa ele, começa a contar 3 minutos e ela começa a soar um alarme. Quando tiver soando esse alarme é porque aquele temporizador, aquele cronômetro, ele tá caindo, ele tá descendo porque alguém ativou. Você pode descer lá e desativar. E após ela cair, ela cai em cima da muralha, facilitando bastante pro time poder passar por dentro dela. Você consegue passar por dentro da antena e acessar mais facilmente aí a bandeira Delta. Tem umas rampas bem legais também que ficam meio que no portão ali, você consegue levantar a rampa, então quem tiver do lado, por exemplo, da Delta, consegue passar pela rampa, mas quem tá vindo da Eco, por exemplo, não consegue. Isso aí também eu achei bem legal. Tem umas janelas também que se dá pra fechar, você fica tipo meio que numa guarita de observação lá na muralha, e você aperta um botão e fecha essa guarita. Então eu achei essas coisas bem legais. E como eu disse, foi o mapa que mais teve variedade, foi o mapa que mais mudou. E por isso foi o que eu mais curti, galera. E jogar de long range também não tá tão ruim assim. Tá legal pra jogar de long range, você não tem uma visão muito boa de todos os lugares. A antena eu já digo logo pra vocês que não adianta ficar lá em cima porque ela cai muito rápido, o pessoal já tá explodindo ela no início da partida, o cara já vai lá, ativa o computador, explode ela rapidinho. Mas agora também você tem um acesso mais fácil, né? Porque agora você tem um elevador pra subir na antena, isso eu achei bem legal também. Enfim, Caspian Board é sem dúvida foi o mapa que eu mais curti. E eu vou falar sobre os outros mapas também aí no decorrer da semana, talvez na semana que vem. Mas por enquanto é só, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pelos 50k aí. Muito obrigado a todos vocês inscritos novos. E muito obrigado também aos inscritos antigos. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar aquele like, favorito, comenta. O que você quiser fazer pra dar aquela força aí pro seu mano JB. Vai tá ajudando muito mesmo e eu agradeço de coração. Caso queira alugar servidor para o seu clã, ou um servidor de teste, ou um servidor de jogo aí. Dá uma olhada na descrição aí que tem o link aí da Game Service aí. Que com certeza é a melhor empresa de aluguel de servidores do mercado no momento. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Aquele abraço. Fui. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON